Parabéns Tamires, eu estou aqui para te desejar muitas felicidades, muitos anos de vida e por essa oportunidade dessa primeira vez eu acho que te dá os parabéns no dia do seu aniversário muitas felicidades querido, e que nossa parceria continue por muitos anos Oi Tamires, parabéns, passando aqui para te desejar felicidades que não só o dia, mas todos os outros da sua vida você seja muito feliz, tá bom? Eu estou sempre escondido, nunca apareço, mas hoje eu não tinha jeito Eu estou aqui aparecendo para te mandar um abraço e te agradecer pela oportunidade de estarmos juntos Tá jóia? Venha muitos e muitos anos, um beijo e fica com Deus Ô minha filha, a mãe está tão feliz por causa do teu aniversário de amanhã, tá bom? Ainda bem que o senhor está podendo vir, porque sem vocês aqui não era a mesma coisa Podia ter uma porção de gente aqui, mas não era a mesma coisa que nem vocês E às vezes a mãe está triste, mas quando você fala que vocês vêm, a mãe já fica mais alegre, mais contente Eu sei que eu posso contar contigo por tudo, mas eu estou louquinha para te mandar, assim, limpar o lixo, trocar o lixo, fazer as coisas Eu sou uma dona, tu sabe que eu sou uma dona, mas eu mando quem eu amo Eu amo porque eu amo muito, 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 tá bom? E você é muito importante na nossa vida, muito, muito mesmo, mais do que tu possa imaginar Fica com Deus, minha filha, que Deus te proteja sempre, sempre E que te dê sempre energia e saúde para te continuar, tá bom? Feliz aniversário E aí, minha irmã, tudo bem? Hoje é um dia especial, fazendo seus 18 anos Já está começando a ficar independente agora, né? Que bacana, né? Com bastante saúde, né? O que eu posso falar para você, minha irmã? Olha, que Deus, olha, passa tudo do bom e do melhor para você e para a sua vida, né? E que você continue sendo essa pessoa aí, guerreira Sempre demonstrou muita independência, né? Sempre se virou na vida Que bom saber que você está aí, né? Trabalhando bastante sempre Só posso falar para você, assim, que eu queria ter umas palavras bem bonitas Para ganhar mais alguns irmãos Minhas irmãs vão falar alguma coisa para mim ser o ganhador, né? Das palavras mais bonitas Porque eu sou mais letrado da família, né? Eu só posso falar para você Que eu te desejo tudo de melhor para você, tá? Fica com Deus Dá esse um abraço aí do teu irmão, tá? Beleza? Fica aí Até mais Oi, minha irmã, tudo bom? Então, quer dizer que hoje essa lindona está fazendo aniversário Acho que é a 15, né? Que tu está completando Então Viu? Desejo para ti todas as bênçãos do mundo Que Que tudo aquilo que você mais anseia Deus sempre esteja realizando na tua vida Que tu tem a paz, a saúde, a prosperidade sempre no teu caminho Que tu continue sendo essa pessoa alegre, extrovertida, amável que tu é Muito presente na vida da nossa mãe Sempre que tu faz a visita para ela Tu deixa ela com alto astral e feliz E que a vida sempre também lhe proporciona tudo isso que te faça para as pessoas A felicidade, o amor, o carinho, tá? E que nessa caminhada do teu trabalho Do teu programa Que Sejam sempre repletos De alegria De realizações E que 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 consiga sempre Ser essa pessoa que tu é Plena Querida Amável com todo mundo, tá? Eu quero dizer que pra mim Tu é uma pessoa muito especial Tu é uma irmã Que eu guardo no meu coração E vou guardar sempre, tá? Tu sempre me dá palavras de amor De carinho De entusiasmo E que sei que a vida também Sempre traz isso pra você como amparo Quando tu precisa Tá? Então desejo tudo do melhor Saiba que eu te amo muito, tá? Beijo Fica com Deus Oi irmã Tô aqui minha filha Minha terceira tentativa Gravando um vídeo pra ti Queria fazer um vídeo tão lindo Tão maravilhoso Falar umas palavras maravilhosas Que causasse impacto, sabe? Mas aonde que eu tenho jeito pra isso? Nem sozinha Não tem ninguém aqui em casa Só está eu sozinha E não consigo fazer direito isso Não é meu talento Mas estou aqui pra dizer, minha irmã Que eu te amo demais E que você mora no meu coração Você está sempre presente Nas minhas orações Que Deus te abençoe, minha irmã Em tudo que você puser a mão Que ali esteja a presença de Deus Porque você merece Você é uma pessoa muito bondosa Minha irmã E esse carinho que tu leva pra nossa mãe É demais De maravilhoso Porque você está fazendo isso por você E por nós que estamos longe Obrigada, tá? Minha irmã Muito obrigada Que Deus te abençoe Seja sempre essa pessoa que você é Maravilhosa Beijo Beijo Te amo Feliz aniversário, tia Tamir Nós te amamos Oi, mana Fazendo mais uma velhinha no seu caminho Que Deus te ilumine muito Que tu consiga tudo o que tu almeja Com Deus no comando Nada dá errado Eu sei que eu posso contar contigo pra tudo Principalmente com a nossa mãe Quando tu mexe na tua agenda E tu vem aqui ajudar Vem aqui dar uma atenção especial pra ela Então tu é uma filha muito especial E uma irmã muito companheira Beijo e felicidade Oi mãe Nesse dia especial Eu vim aqui pra te desejar um feliz aniversário Desejo que Deus te dê muita saúde Muita paz Muitas realizações na tua vida Te agradeço, mãe Pela parceria de sempre Pela ajuda Por tudo que você faz por mim E te agradeço pela grande mulher que você é Mulher forte Corajosa Batalhadora Que tem um coração enorme Que ajuda todas as pessoas que estão por perto Muito obrigada, mãe, pelo teu exemplo E te desejo que seja muito feliz mesmo Tá bom? Um beijo no coração Te amo E felicidade Oi, vó Queremos te desejar um feliz aniversário e muitos anos de vida Que Deus te abençoe Aproveita seu dia A gente te ama muito Beijo Olá, Tamiros, tudo bem? Passando aqui pra desejar Parabéns pra você Nessa acta tão especial em sua vida Que é o dia de hoje E que continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é Com seus Com quem está em sua boca E que continue tendo a benção de Deus E muito sucesso em sua vida Parabéns Marabéns 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 Obrigado.